Agora com a palavra o deputado Abiak, o que não vai mais reclamar da presidência. Vossa Excelência, a palavra como líder. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Parlamentares, Senhores Líderes. Quero dizer a Vossa Excelência da minha admiração, do meu carinho pela senhora que é, antes de capixaba uma mineira do leste do meu estado, Minas Gerais, e quero dizer da satisfação de poder falar às senhoras e senhores parlamentares, nesse momento, a propósito da Constituição Federal, aqui tão falada e comemorada, curiosamente, pelo líder do PT nesta Casa. É claro que todos nós, parlamentares, podemos fazer uma ódio à Constituição Federal e devemos fazê-la permanentemente, afinal de contas, a nossa Carta Magna, a nossa Lei Maior, ela necessariamente tem que ser comemorada diariamente. Mas, eu aqui tenho a obrigação de dizer que é exatamente o partido do governo, o partido dos trabalhadores, quem exatamente vem sistematicamente desrespeitando a Constituição Federal, lamentavelmente, algo que ficará na história da nação, ficará na história da República, como um período, sem dúvida nenhuma, um período de avanços na vida nacional, na vida do país, afinal de contas, todo e qualquer êxito que este governo tem, antes de qualquer coisa, é decorrência de uma sucessão de êxitos anteriores e de governos anteriores, mas ficará, sem dúvida nenhuma, na história, como um período, como nunca se desrespeitou tanto. Nunca neste país, jamais se desrespeitou tanto a Constituição Federal, como temos visto nos últimos oito anos. O que é, em todos os aspectos, digno do nosso mais rigoroso e absoluto protesto, e quero aqui explicar às senhoras e senhores parlamentares, o que o PT tem feito, lastimavelmente, para colocar em xeque e em risco aquilo que se pode dizer, os preceitos fundamentais, constitucionais, que regem a vida dos cidadãos brasileiros. Em 1988, senhora Presidente, a senhora haverá de lembrar, muitos aqui, estavam naquele período. A Constituição Federal teve, antes de mais nada, a preocupação de estabelecer um regime único de saúde, um sistema único de saúde, dando condições a todos os brasileiros que tivessem o acesso pleno à saúde. E, no entanto, nos últimos anos, nós temos visto filas e filas de doentes em hospitais, não conseguindo o tratamento de seus males e morrendo exatamente porque a vontade do Constituinte não está sendo agora obedecido pela senhora Presidente da República, como não foi há oito anos atrás pelo presidente Lula, exatamente porque não aplicou como devia os recursos necessários para dar à nação um razoável, ao menos, atendimento à saúde. O segundo aspecto, que, no meu modo de entender, não é menos grave, é o cotidiano desrespeito à Constituição Federal, na medida em que envia a esta Casa, sistematicamente, medidas provisórias que não possuem as condições necessárias a seu exame de admissibilidade, quais sejam exatamente a urgência e a relevância. Todos os dias de trabalho nesta Casa temos que superar a colocação em pauta de matérias estranhas ao tratamento previsto na Constituição Federal, porque exatamente não obedecem aos princípios de admissibilidade e de constitucionalidade. Um desrespeito à Constituição Federal que o líder do governo, sobre ele, não quer falar, mas tenho a certeza absoluta, deve, todas as noites, de trabalho nesta Casa e para o seu apartamento aburrecido e triste, porque sabe ele muito bem que está votando em nome do governo uma medida provisória que coloca em risco aquilo que está estabelecido na Constituição Federal. Quero ainda registrar outro aspecto. O governo do PT tenta permanentemente desrespeitar a Constituição no que tange a liberdade de imprensa. Fato grave, fato só comparado a das ditaduras, dos dias negros, quem sabe até do período Vargas, quando através de um sistema de comunicação oficial não se permitia que os brasileiros tivessem ideia ou tivessem o direito às informações para ter exatamente o sentimento do que é a República, do que é a nação. Não é real este Brasil cor-de-rosa que o líder do PT tenta incutir na cabeça de todos na Câmara dos Deputados. Muito pelo contrário, nós não temos infraestrutura, nós não temos atendimento à saúde, temos educação comparável à dos países mais pobres do país, evasão escolar, mortalidade infantil, falta de infraestrutura nas rodovias, uma condição absolutamente precária no que diz respeito ao saneamento básico, ou seja, ou seja, é através da tentativa de impor um esparadrapo na boca da imprensa e de tentar exatamente fazer a comunicação oficial se tornar real que o governo desrespeita mais uma vez a Constituição Federal. Quero apenas deixar registrado mais um último aspecto, senhora Presidente. É que o governo Fernando Henrique Cardoso logo após a Constituição... Não tem, Presidente. Vou encaixar aqui. Tem jeito. Vou encerrar. Foi exatamente quem estabeleceu os princípios agora utilizados pelo governo do PT para implantar no país uma ampla rede de atendimento social. Inclusive, buscando o atendimento àqueles que já não estão trabalhando os aposentados. E a Presidente Dilma Rousseff nos primeiros meses de governo, já completando o seu primeiro ano do governo, como nos oito anos do governo Lula, não se preocupou em tratar da reforma previdenciária, obrigação esta herdada do governo anterior. É pelo desrespeito à Constituição com as medidas provisórias. Encerrando. É pelo desrespeito na falta de atendimento à saúde. O SUS foi criado pela Constituição Federal. É na tentativa de impor restrição à opinião livre da imprensa. e, sobretudo, é porque não dá aos aposentados e aos brasileiros a mínima... Presidente, falou o deputado Ronaldo Zuc que votou com o partido na votação anterior. Eu gostaria de pedir a compreensão do líder Paulo Viac mas eu prometi antes de encerrar esta sessão dar a palavra ao deputado Lindomar Gasson. Senhor presidente, o discurso não estava agradando a senhora. Eu queria só encerrar a senhora dizendo o seguinte, o governo do PT ao contrário do que aqui foi dito tem sim desrespeitado a Constituição Federal. Senhora Presidente, muito obrigado pela tolerância, pela paciência e peço desculpas pela insistência do prato. Reservando a sessão com a senhora da palavra do Eduardo Lindomar Gasson que pacientemente esperou porque...